Olá, bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, hoje vamos compartilhar os fundamentos da Umbanda Sagrada. A Umbanda, embora não pareça à primeira vista, é uma religião muito rica em fundamentos divinos. E se for, é porque é novo, não totalmente codificado, e não tínhamos um indicador sólido para nos ajudar a descobrir seus segredos. Neste momento, um século após sua fundação por Zélio Fernandino de Moraes e Sr. Caboclo das Sete Encruzilhadas, os Espíritos enviados nos entregaram as chaves fundamentais que abriram amplos campos para decifrar esses mistérios e iniciar sua verdadeira codificação. Raciocinou bem que talvez outras religiões usem essas chaves no futuro para desvendar seus mistérios. Se não, vejamos. 1. A Umbanda tem nomes simbólicos para as linhas de trabalho espiritual formadas pela União dos Espíritos. 2. As instruções de conexão não são apresentadas com outros nomes e são identificadas apenas por nomes simbólicos. 3. São todos feiticeiros perfeitos e possuem um poderoso meio de magia que usam para ajudar as pessoas que vão aos templos de Umbanda em busca de ajuda. 4. O médium Umbandista recebe em seus trabalhos uma série de guias espirituais, cujas manifestações ou engajamentos são tão típicos que somente através deles já sabemos a qual linha pertence o espírito envolvido. 5. As linhas são muito bem definidas, e os espíritos pertencentes à linha falam com o mesmo sotaque, dançam e gesticulam quase os mesmos, e realizam obras mágicas, cujos elementos se definem como próprios e mais ou menos os mesmo. 6. Cada linha está ligada a um orixá, e por seus nomes simbólicos reconhecemos quais espíritos da mesma linha estão ligados. 7. Ocorre tanto do lado direito quanto do esquerdo, todos regidos por orixás sagrados. 8. Com isso temos chaves importantes para continuar nossa investigação sobre os fundamentos da Santa Umbanda até chegarmos ao cerne do mistério de seus nomes simbólicos. 9. Mas para chegar ao cerne disso, devemos primeiro saber qual é a ferramenta ou guia que nos guia nessa busca, pois temos as linhas de caboclos, feiticeiros de pretos, infantis, baianos, boiadeiros, marinheiros, echu, maçã girando, etc. e esta chave mestra é chamada de tatus de Deus. 10. Antes de falarmos sobre os fatores ou seu significado, devemos abrir um pouco mais o escopo de nosso comentário para explicar os mistérios de Santa Umbanda. 11. Nós nos voltamos para a Bíblia Sagrada e lemos algo assim. 12. E no início havia o caos. 13. E Deus decretou que do caos nascesse a luz, e nascesse a luz. 14. E Deus decretou tudo e tudo foi feito de acordo com os seus decretos verbais e palavra de Deus realizada por sua santa excelência. 15. Compreendeu a essência de sua atividade ordenada e criativa nos decretos de Deus. 15. Assim explicado, o verbo divino é uma função, e toda função é uma função de preenchimento. 16. Mas se assim for, deve haver um meio pelo qual o falante do verbo cumpra sua função criadora. 17. E não pode ser algo comum, mas algo extraordinário, até mesmo divino, porque Deus trabalha por meio dele. 17. E se todo verbo é em si uma função criadora, e há muitos verbos, então esse instrumento usado por Deus deve ter em si o que todo verbo precisa como função divina que cria ações que cumprem seu alto significado. 17. Sabemos que a referência da Bíblia sagrada à palavra divina ainda não foi satisfatoriamente explicada por seus estudiosos e seus intérpretes mais famosos, mas é deixada apenas ao domínio das palavras ou ditos de Deus. 18. Mas também porque seus intérpretes não alcançaram a chave mestra que desvenda o mistério da palavra de Deus que agora, na posse de Santa Umbanda, explica tudo, desde o caos da Bíblia até as grandes explosões dos astrônomos. 19. E do nascimento da matéria ao desejado estado inicial da física quântica. 20. Sim, o verbo divino e seus meios para realizar sua atividade estão tanto na materialização da matéria quanto no mundo rarefeito da física quântica. 21. E isso acontece desde a reprodução das células até o nascimento dos corpos celestes. 21. A palavra de Deus é ação. 22. E os meios que ele usa para se realizar como atividade, chamamos de agentes de Deus. 23. Os agentes compreendem as menores coisas ou partículas criadas por Deus, e vivem e são as ferramentas do verbo divino atualizar, porque cada agente é um ato de atualização em si mesmo e faz o que se entende pelo verbo que o identifica. 24. Assim, se o verbo acelerar significa acelerar algum movimento, o fator de velocidade é o meio pelo qual Deus acelera o movimento ou o movimento daquilo que criou e que deve evoluir. 25. E a mesma coisa acontece, embora em sentido contrário, com o verbo desacelerar e seu fator identificador, que é o fator que desacelera. 26. Por outro lado, o verbo mover, que significa dar movimento a algo, é um fator de movimento como meio de realizar-se como ação. 27. A mesma coisa acontece com o verbo pior, que tem função oposta e tem um fator paralisante para cumprir sua função. 28. E o verbo abrir tem um fator inicial como ação. 29. Por outro lado, o verbo fechar, cuja função é oposta ao verbo abrir, tem como ação o fator fechar. 29. E o verbo travar, que significa conter, possui um fator de travamento como meio de realizar uma ação. 30. E o verbo abrir, que significa liberar, tem um fator aberto como meio de realizar uma ação. 31. E o verbo dirigir, que significa dirigir alguma coisa, tem um fator de direção em função dos meios de representação. 31. Por outro lado, o verbo desviar, que significa desviar do objeto, possui um fator de desvio em função do dispositivo representacional. 32. E o verbo gerar, que significa dar à luz algo, tem um fator generativo que permite que se realize como uma ação autorrealizadora. 33. E o verbo esterilizar, que tem função oposta, é fator de esterilização como meio de realizar uma ação. 34. E o verbo magnetizar, cujo significado e função é conferir magnetismo a alguma coisa, é o fator magnetizante como meio de realizar uma ação. 35. Por outro lado, o verbo desmagnetizar, cuja função e significado são opostos, possui um fator desmagnetizante como meio de realizar uma ação. 35. E o verbo cortar, cujo significado e função é quebrar alguma coisa, é o fator cortar como meio de realizar uma ação. 36. Por outro lado, o verbo conectar, cujo significado e função é juntar algo, é um fator de conexão em função de um meio de ação. 37. Há muitos verbos, e cada um é a ação que significa, e há muitos instrumentos que chamamos de agentes de Deus. 38. Aqui, neste comentário, já mencionamos os verbos. 39. Acelerar e desacelerar, mover-se e permanecer paralisado, aberto e fechado, trava e destrava, direto e direto, criar e esterilizar, magnetizar e desmagnetizar, corte e conecte. 39. São poucos verbos se comparados aos muitos que existem, mas são suficientes para os nossos propósitos. 40. Tomemos como exemplo o verbo trancar, o fator trancador e vamos transportá-los para uma linha de trabalhos espirituais e mágicos de Umbanda, a dos Exus trancadores, onde temos estes nomes simbólicos. 41. Exu tranca ruas, ligados ao GUM. 42. Exu tranca tudo, ligados ao XALÁ. 42. Exu tranca as giras, ligados ao IÁ. 43. Exu sete trancas, ligados ao BALUAIÉ. 43. Exu tranca fogo, ligados a XANGÔ. 44. Exu tranca rios, ligados ao XUM. 44. Exu tranca raios, ligados a YAN-SAN. 45. Exu tranca matas, ligados ao XÓSE. 45. Se o verbo trancar significa prender, e se o fator trancador é o meio pelo qual ele se realiza enquanto ação, então todo Exu que tem em seu nome simbólico a palavra tranca é um gerador desse fator e que, 45. Quando o irradia tranca algo, certo? 46. E se tomarmos o verbo abrir e o fator abridor, temos uma linha de trabalhos espirituais e mágicos de Umbanda, a dos Exus abridores, onde temos estes nomes simbólicos. 47. Exu abre tudo, ligado ao XALÁ. 48. Exu abre caminhos, ligado ao GUM. 49. Exu abre portas, ligado ao BALUAIÉ. 49. Exu abre matas, ligado ao XÓSE. 50. Exu abre tempo, ligado ao IÁ. 50. E se tomarmos o verbo romper, aqui não citado, e o fator através do qual sua ação se realiza, temos estas linhas de trabalhos espirituais e mágicos. 51. OGUM rompe tudo, ligado ao XALÁ. 51. OGUM rompe matas, ligado ao XÓSE. 52. OGUM rompe nuvens, ligado à YANSA. 53. OGUM rompe solo, ligado ao MULU. 53. OGUM rompe águas, ligado a YAMANJÁ. 54. OGUM rompe ferro, ligado ao GUM. 54. E temos linhas de caboclos e de Exus com estes mesmos nomes. 55. Caboclos e Exus rompe tudo. 55. Caboclos e Exus rompe matas. 55. Caboclos e Exus rompe nuvens. 55. Caboclos e Exus rompe solo. 55. Caboclos e Exus rompe águas. 55. Caboclos e Exus rompe ferro. 55. Muitos são os verbos e cada um tem um meio ou fator através do qual se realiza enquanto ação. 56. Por isto, afirmamos que a Umbanda é riquíssima em fundamentos e não precisa recorrer aos fundamentos de outras religiões para explicar suas práticas ou os nomes simbólicos dados aos orixás, que são as divindades realizadoras do verbo divino ou as suas linhas de trabalhos espirituais e mágicos, 56. Que são manifestadores espirituais dos mistérios do verbo divino. 57. Se atinarem bem para a riqueza contida no simbolismo da Umbanda sagrada, poderão dispensar até as interpretações antigas herdadas do culto ancestral aos orixás praticado em solo africano. 58. Porque Deus, ao criar uma religião, dota-a de seus próprios fundamentos divinos e espera que seus adeptos os descobram e os aplique à sua doutrina e práticas, aperfeiçoando sua concepção do divino existente nos seus mistérios. 59. Porque Deus, ao criar uma religião, dota-a de seus próprios fundamentos, E aí